E no Vozes ao Conhecimento desta semana falaremos sobre a obra Caminhos e Diálogo para uma Igreja em Saída O livro nos mostra que a profunda expressão Igreja em Saída do Papa Francisco conduz a participação católica no relacionamento com outras religiões e crenças promovendo uma mudança de mentalidade e promoção da cultura do diálogo O nosso entrevistado será o autor Elias Wolfe Você é nosso convidado! Até lá!